Na redragon.store você vai encontrar mouse, mousepad, teclado, fone e tudo que você precisar pro seu setup. E se você usar o cupom GABRIEL na hora de finalizar a sua compra, além de garantir 10% de desconto, todo o dinheiro arrecadado com o uso dos cupons será destinado a uma instituição de caridade. Então passe no primeiro link na descrição aqui, acesse a redragon.store e faça suas compras usando o cupom GABRIEL. É isso, tamo junto. Rapaziada, e se a gente fizer o vamos decidir qual o melhor carro que, tipo, tem no Brasil, tá ligado? Ô, eu gostei disso aqui, mano. Gostei disso aqui. Vamos fazer isso aqui, mano. Vamos fazer junto. A gente vai decidir qual o melhor carro do Brasil. Aqui, juntos, aqui. Pode ser? Deixa eu colocar desse jeito aqui, ó. Bora lá, rapaziada. A gente vai definir qual o melhor carro do Brasil, mano. Vamos lá. Ufufufufu é basicamente um X1 das coisas, tá? Então, pra você que não tá ligado, é isso aí, ó. São duelos de coisas e aí a gente tem que votar qual que ganha de qual. É tipo uma copa disso, tá ligado? Escorte ou chevette? Aqui eu já vou no chevette, viu? Aqui foi mal, mas, mano, foi mal o escorte. Carrinho legal o escorte, inclusive, mas, pô, o chevetão é de cria, rapaziada. Chevetão é de cria demais, mano. Aqui é chevette, né? Aqui não tem discussão, mano. Aqui não tem discussão. Chevette. Foi mal o escorte. Não tem jeito. Civic ou maré? Ih, a tropa do civic é forte, hein, mano? A tropa do civic... Mas é esse civic aqui, tá? Não é o civic... Ah, o civic último ano contra o maré é lá de 2000. É esses dois que tá aqui, tá ligado? É esses dois que tá aqui. Tipo, desse modelo que eu digo, tá ligado? É civic aqui, mas, pô, o maré é chavozão, não? Pô, o maré, ele dá medo nos outros, pô. Vocês preferem civic? A maioria foi de civic, beleza. Mas, pô, eu preferia o maré, pô. Ele tem cara de boladão, ó. Tem a cara de, mano, eu vou te matar, tá ligado? Mas, beleza, civic. Onix ou caravan? Mano, vamos falar a verdade. Quem votar no Onix é gay. A verdade é essa. A verdade é uma só. A verdade é uma só. Votou Onix, dá o bumbum. Votou Onix, dá o bumbum. Impossível a caravan perder esse duelo aqui. Impossível, impossível. Não vem meter o louco aqui. Ai, não, Onix, Onix é meu saco malhado. Caravan, mano, é carro funerário. É, dá pra fazer paredão de som. Dá pra estocar sete mina dentro do carro. Dá pra, mano, fazer sequestro. Dá pra, mano, atravessar a fronteira com a caravan. É o carro clássico do véio que tem uma arma e bebe cerveja. Eu me recuso a votar no Onix. Me recuso. Formal memo, vocês são sem graça. Vocês são sem graça. Vocês não têm o menor desejo de viver a vida intensamente. Vocês querem... Ai, Onix. Onix é o meu saco malhado. É caravan, caravan. Vem meter o louco, não. Uno. Ô, calma lá. Opa, esse é o Uno, mas calma lá, pô. Calma lá. É Uno. A verdade é uma só. É Uno aqui. É Uno. É Uno. Cara, Uno era carro da Telefônica. Carro da Eletropaulo, que agora é Enel aqui em São Paulo. O Uno é, mano, um dos carros mais vendidos da história. Passa no meio de enchente. Os caras fazem racha com o Uno. O Uno estaciona em qualquer lugar. Raramente quebra. Não gasta tanta gasolina. Pô, mano. Eu ia de Uno aqui, mano. Sem maldade, velho. Pô, mano. Esse opala não dá pra você manter, não, cara. Ele bebe demais, bicho. Ô, mano. E se você coloca a escada no teto, pronto, o Uno você acha a peça dele até no esgoto. Exatamente, pô. O Uno virou até jogo, pô. Tem um jogo Uno lá, tá ligado, com as cartas? É inspirado no Uno, velho. É Uno aqui, rapaziada. Não tem jeito, pô. O Palo é brabo, tá? Não tô querendo menosprezar o Opala. O Palo é brabo. De respeito. Parabéns, Opala. Você é brabo. Mas é Uno, pô. Não tem como, mano. É Uno. Golf ou Maverick? Ô, mano. Eu não chape em golf, mano. Ô, mano. Eu não sei vocês, rapaziada. Eu ia de Maverick fácil. Eu não chape no Golf, mano. Acho maneiro, não, velho. Não curto. É que eu não curto carro Rete, cara. Eu não gosto desses carros pequenos, tá ligado? Tirando Uno. Unicelta pra mim só. Aqui é o Maverickão, né? Maverickão, pô. Chavoso, nervoso, bolado. Bolado demais. HB20 ou Corcel? O Corcel nem existe mais. Vamos falar a verdade? O Corcel nem existe mais, pô. Ah, mas Corcel é das antigas. Pô, isso aí, mano. É muito, é muito das antigas. É muito, muito das antigas, tá ligado? Isso aqui é igual você comparar, mano. Sei lá, a Maitê Proença e a Larissa Manoela. É isso, esse é o embate. O HB20 é a Larissa Manoela, é a Mel Maia. O Corcel é a Cláudia Raia, entendeu? Lá atrás era gostosa, era bonita, todo mundo queria. Hoje em dia já é véia, tá ligado? Hoje em dia já é véia. Entende o que eu tô querendo dizer? Pô, escolher Corcel é igual você querer pegar, mano, uma idosa. Porque lá na infância ela foi Miss da cidade dela, entendeu? HB20, mano, é a novinha que tá no auge, pô. É HB20, pô. É HB20 aqui. Tem não, rapaziada. Tem não. Gol, quadrado e fusca. Ai, o meu fusca. Ô, se depender de mim, o fusca já é campeão. Se depender de mim, o fusca já é campeão. Mano, é fuscão preto, você é feito de aço. Caramba, essa mina tá com mó capô de fusca. O fusca nunca te incomoda. Tá sempre na direitinha das estradas, andando devagarzinho. Tem o bonde dos caras que, mano, compra fusca, deixa, mano, novinho, zerado. Gol, quadrado você vê vários na rua. O tempo todo você vê a pôr de um gol quadrado. Ninguém liga. Ninguém liga. Ah, gol quadrado, foi assim, gol, pô, de um gol quadrado. Essa caixa de sapato. O fuscão não, pô. Quando você vê aquele fusquinha no grau, todo mundo para pra ver. Caraca, esse fusca, moleque. Nossa, esse fuscão muito louco, tá ligado? Tá sempre um senhorzinho que não quer te fazer mal. Você nunca vê uma num fusca atropelando alguém. Tá ligado? Entende o que eu tô querendo dizer? O fusca nunca atropelou ninguém. O fusca raramente se envolve num acidente. Às vezes se envolve. Às vezes se envolve, é verdade. Mas é muito raro. Gol quadrado já deve ter sido usado em um monte de sequestro, rapaziada. Carro de bandido. O fusca é o carro... O fusca é a capivara dos carros. O fusca é a capivara dos carros. O fusca azul faz as crianças se bater. Exatamente, mano. O fusca é a capivara dos carros. Ele não te faz mal. Ele é gente boa. Olha a carinha dele. Ele foi projetado pela Porsche, inclusive. É fusca. Corso Celta, mano. Ixi, mano. Dá a mesma marca, né? Ah, eu curto muito um Celtinha, mano. Mano, eu curto muito um Celtinha, mano. Papo reto. Sempre quis ter um Celta, velho. Rebaixar, colocar uns rodão. Ô, eu acho o Celta muito, muito maneiro, mano. Eu gosto de Celta, velho. A tropa do Corsa tá forte aí, mano. É que eu sempre gostei muito mais do Celta, mano. Sempre gostei muito mais do Celta, velho. Desses carros pequenininhos, é o carro que eu teria, tá ligado? Tipo assim, Uno, Onix, HB20, esses bagulho e um Celtinha chavozão. Celtinha, mano. É Celta, tá ligado? O Celta eu acho muito maneiro, mano. O nome é maneiro também, Celta. É Celta. O Corsa sempre quebra, né, mano? O Corsa tá toda hora quebrando, velho. É Celta. É Celta. E agora começamos os duelos. Agora sim é a hora que filho e chora e a mãe não vê. Caravan ou Celta. Cara, eu continuo achando a Caravan, mano. A Caravan, rapaziada, é uma Opala, tipo, meio perua. A Caravan é a versão perua do Opala, pô. A única diferença da Caravan pro Opala é que a Caravan não desce os vidros de trás completamente, ó. Tipo, mano, se você pegar aqui, ó. Ó, tá vendo meu mouse aqui, ó. Se você pegar essa janela e cortar o carro aqui, ó, tirar esse vidro e essa parte de trás, é um Opala. A Caravan é literalmente um Opala que tem um pouco mais de espaço atrás, só. Mas é um Opala. Ah, a tropa da Caravan tá vindo bem. A tropa da Caravan tá vindo bem. Vindo bem. Tá vindo bem. É um Opala de família, né? É um Opala de família. Caraca, Maverick contra Uno, rapaziada. Eu sou mais Uno, velho. Eu sou mais Uno. Eu vou logo falar a verdade pra vocês, mano. Eu sou mais Uninho, velho. O Uninho é muito clássico, tá ligado? Ai, o Maverick. Mas quando você viu o Maverick na sua vida, você nunca vai ver isso aí, pô. Você nunca nem vai ver isso aí. O Uninho tá mais presente no nosso dia a dia, tá ligado? Uno é mais versátil, usa pra trabalho, usa pra tudo, mano. O Maverick não, pô. O Maverick é um carrinho ali pra você ficar pisando no acelerador em uma rua ou outra. Ele bebe toda a sua gasolina. Aí depois você tem que parar, encher o tanque de novo, andar mais dois quilômetros e já acabou a gasolina. É Uno. Tropa do Uno, velho. Vamos junto, vamos junto. HB20 ou Chevette? Ah, mano, aí vocês vão me perdoar, mas aqui foi pro HB20, viu? O meu Chevette é gigantesco. O meu Chevette é gigantesco. É Chevetão. HB20 é maneiro, revolucionou os carros populares. A Hyundai chegou com muita tecnologia, né? É... Mas tipo assim, pô, o Chevette é muito bala, mano. Chevetão é muito bala, mano. É Chevette. É Chevette. A rapaziada veio comigo, a tropa do Chevette, forte no chat. Civic ou Fusca? Mano, aqui, papo reto, é Fusca. É Fusca, mano. É Fusca. Já falei, mano, é a capivara dos carros. Não te faz mal nenhum. Faz as crianças se bater. Tem música Fuscão Preto, tá ligado? Tem a expressão, nossa, a menina tá com capô de Fusca. Aqui é Fuscão, mano. Foi mal, Civic, maneiro, carro bem bacana. Mas é Fusca. Nossa, e agora o bagulho vai ficar louco, hein? É Fusca. É Fusca. Nem vou fazer suspense aqui, não. Pô, Fusca e Chevette. É Fusca de novo. É Fusca de novo. Bravo, Chevette. Bravo, Chevette. Mano, muito bala. Mas continua sendo Fusca, mano. Fuscão é muito bolado, mano. Fuscão é muito bolado. Afinal, pelo menos ele vai ter que tá, pô. Ele é muito bala, mano. Ele é muito bala. É Fusca. E aqui é Uno. E aqui é Uno. E aqui sim. Aqui sim. Separam os homens dos meninos. É Fusca ou é Uno? Ih, que agora o bagulho vai ficar louco. Agora vai ter que ter enquete. Agora vai ter que ter enquete. Não tem jeito, mano. Não vai ter jeito. Enquete. Iniciar a enquete. Quem vence? Uno. Não, Fusca, né? Pela ordem. Fusca, Uno. E aí, rapaziada? A enquete já tá no chat. A enquete já tá no chat. Clica pra votar. E o meu voto é Fusca, mano. O meu voto é Fusca, pô. Eu acho Fuscão o melhor carro dos carros brasileiros, véi. Nunca te faz mal. Tá sempre na direitinha, tranquilão, tá ligado? Raramente atropela alguém, mata alguém, comete qualquer tipo de coisa errada, tá ligado? É um carro simpático. Tem até uns que você vê parado, mas, mano, desses carros antigos. O Fusca é muito antigo, pô. E tem vários na rua sobrevivendo, mano. O bagulho funciona com o motor de máquina de lavar, se você colocar um motor de cortador de grama funciona o Fusca, tá ligado? Um motorzinho atrás, a frentinha ali, chavosa, guarda coisa pra caramba. Todo um design arrojado pelo pessoal da Porsche. A revenda é muito boa, né? A revenda é muito boa, porque o Uninho, pô, a revenda do Uninho não é boa não, mano. Agora, o Fusquinha, pô, tenta comprar um Fusco hoje em dia. Conservado, é caro pra caramba, mano. O Fuscão nem água bebe, exatamente, pô. Uno perdeu, hein? Uno perdeu. Caraca, pior que... Mano, pela enquete foi por pouco. Eu achei que o Fusca ia amassar. Eu achei que o Fusca ia amassar. Mas acabou que não. Mas ganhou. Mas que ganhou, ganhou. Que ganhou, ganhou. 56x44, cara. 300 votos. Então, a voz do chat combinou com a minha opinião também. Tá louco, o Uno vende muito fácil, você abrir a boca fica sem ele. Cê tá é doido, cê tá é doido. Não, cê tá falando pra cê vender pra uma pessoa toda fudida. Que não tem chance de ter outro carro. O Fusca, cê vende pra cara rico, milionário, o cara quer Fusca, pô. É o pobre, é a classe média, é o rico. Todo mundo quer um Fusca. O Uno só quer quem, mano? Não tem mais nada pra comprar. Aí, mano. Ô, nosso Fusca é gigante. O nosso Fusca é gigante. Que faz enquete pra todos, pô. Que faz enquete pra todos. Brabo, hein? Mano, é, eu te falar. Quando eu vi o Fusca lá. Quando eu vi o Fusca lá. Quando eu vi o Fusca ali, eu já, eu já sabia, mano. Eu já sabia que ele ia ganhar. Não tinha como. Mano, o Caicão perguntou pra mina dele entre um Fusca e um Uno o que que ela prefere. Ela falou que prefere o Uno porque o barulho do Fusca é muito ruim. Mas, mano, cê quer barulho, compra uma JBL, pô. Quer um barulho legal? Então vai ouvir uma música. Compra um pandeiro. Pega um violão. Cê quer um barulho gostoso, bonito? Compra uma harpa, pô. Aprende a tocar uma guitarra. Aí, cê faz o barulho que cê quiser fazer. Claro que não tem que ter barulho. Ah, porque o barulho do Fusca... Respeita meu Fusca, mano. Respeita meu Fusca. Tá doido?